Bem-vindos ao B de Barbaro, a gente vai falar sobre os continentes de dentro de Maria Helena Moran. A Maria Helena é uma autora venezuelana brasileira, ela nasceu lá, mas escreve aqui, e eu conversei com ela, tive esse prazer enorme, eu conheci ela para ler esse livro já e participar de uma mediação de leitura no Festival Miflama, o menor festival da América Latina, que foi organizado pelo Tony e pelo Vini, lá do Latina Leitura, e aconteceu no Bar Sol e Sombra, nessa mesa, além da Maria Helena, estava também a Monique Malcher, de Flor de Gume, que eu já resenhei aqui no canal faz um tempo, então eu recebi esse livro aqui, que inclusive eu acho essa capa belíssima, a publicação é da Zucchi, todos os detalhezinhos dessa edição tem muito a ver com o livro, então dá para ver que teve todo um capricho ao redor dele. E eu não poderia deixar de comentar aqui uma coisa que eu achei muito interessante sobre o processo de facção desse livro, e que me foi contado pela própria Maria Helena, que é o fato de que eu perguntei para ela, eu falei, mas você se considera uma autora brasileira? E ela disse que sim, porque a ficção dela começou a ser escrita aqui, mas ela escrevia roteiros na Venezuela, então eu brinquei que ela é uma roteirista venezuelana e uma romancista, por enquanto, esse é o seu primeiro livro, brasileira. E ela me contou depois que ela escreveu esse livro pela primeira vez em espanhol, e ela enviou ao mesmo tempo para uma editora na Espanha e para a Zucchi, e a Zucchi topou ler em espanhol. Conforme foi avançando no livro, a Zucchi falou, deu um sinal de que estava gostando do livro, e ela decidiu traduzir o livro para português. Só que quando ela traduziu para português, ela começou a alterar o livro, porque ela percebeu que tinha coisas já que ela queria que fossem diferentes. E aí, o pessoal da Espanha falou para ela que tinha interesse em publicar na Espanha. E aí ela falou, não, calma aí que eu preciso mandar uma nova versão para vocês, traduzida e tal. Aí o pessoal da Espanha, traduzido? Como assim? E aí ela traduziu para o espanhol a nova versão em português, e enviou para as editoras, respectivamente, para que pudessem, então, publicar nas respectivas línguas. Então, ela é não só autora, como tradutora de si própria, né? E é claro que esse caminho exige muitas parcerias e acompanhamento, porque o português, principalmente, não é a língua primeira dela, mas, mesmo assim, eu acho muito interessante todo esse jogo de linguagem que acaba estando nos bastidores do livro. E no livro próprio, eu não me recordo muito bem onde ele passa, apesar de saber que é América Latina, porque isso só é citado brevemente no começo do livro, e existe um fluxo ali, salvo engano, ela está no Brasil, mas ela fala de uma viagem à Argentina, existe uma referência geográfica à Colômbia, então, ela joga com todos esses espaços etnográficos, geográficos, políticos da América Latina. E, ao fim e ao cabo, no que se movimenta dentro do romance, não é necessário você fazer uma separação de onde essas personagens estão. E qual é a história dessas personagens, né? A gente acompanha aqui uma protagonista, que é a Sofia, e ela tem lembranças da avó dela, quando ela era bem pequena. Ela sabe que essa avó foi afastada da família, após um incidente que envolvia ela própria, e eu não vou contar o incidente, porque eu acho que é um incidente gostoso, e a gente descobriu o que aconteceu. O livro demora um pouco a nos contar qual foi esse momento de ruptura da família com a avó, que é a Aida. E a gente tem, principalmente ali, uma relação de culpa e curiosidade da Sofia, porque ela se entende um pouco como parte dessa ruptura, e, ao mesmo tempo, ela não tomou a decisão, e ela gostaria de saber o que aconteceu da avó dela, né? Ela sabe que, de uma forma ou de outra, houve um abandono familiar, que os parentes não mantiveram contato com ela nesse lugar que ela está, e ela decide, ela própria, então, ir atrás da avó. E o que faz ela tomar essa decisão é justamente uma das coisas que ligavam as duas, que é a literatura. E isso eu achei que, nossa, a Maria Helena conseguiu ministrar muito bem. E por que eu falo isso? Muitas vezes, quando os personagens são leitores, escritores, eu sinto muito um atravessamento do próprio autor. E tudo bem, porque esses atravessamentos existem, porque a gente tem muito autobiografia, autoficção na nossa literatura, mas, às vezes, isso cansa pela forma como é feito. E aqui, eu acho que ela traz uma forma completamente nova. Como isso acontece? Logo no comecinho do livro, a Sofia está mexendo na biblioteca, que era da avó, porque vão tirar aquilo dali, e ela, mexendo nos livros, decidindo o que ela vai ficar, o que vai ser dado embora, ela descobre que existem livros que têm mensagens, têm cartas da avó. E a própria avó sabia que ninguém ali gostava de literatura. Até contam brevemente, um momento ali no começo, que a avó pintava quadros, e que esse marido dela queimou os quadros, porque essa possibilidade de artista no mundo era algo que ia contra o que ele acreditava, pensava e queria para a esposa, que ele via como propriedade, que é como a maior parte dos homens vê, ainda que não compreenda que o faz. que o faça. E aí é bem interessante, porque ela sabia que a única pessoa que se relaciona com as artes como ela é a neta. E ela deixa essas cartas, e a primeira pessoa que encontrar é, de fato, a neta. E lendo essas cartas, ela decidia ir atrás da avó. Quando ela chega nesse lugar, que é uma ilha, ela descobre, então, que existia ali uma clínica, um manicômio, e que aconteceu um problema, que ela, de primeira, assim, não sabe o que aconteceu, e que, apesar da estrutura da instituição não existir mais, muitas das pessoas que estavam internas ali dentro, pessoas que estavam envolvidas com os cuidados, continuam vivendo na ilha. E é muito interessante pensar nisso, porque é histórico isso, mundialmente falando, a nossa vontade de afastar aqueles que são diferentes em muitos sentidos. Desde, assim, os leprosários, que, ok, ainda existia uma questão científica de você afastar para não ter o contágio, mas a gente sabe que não era só isso, era uma marginalização que tinha muitas consequências sociais, emocionais e tudo mais, mas a gente também tem a questão dos manicômios, não só como um afastamento daquela pessoa que apresenta um perigo. A gente está falando, por exemplo, de casos que são contados, por exemplo, pela Daniela Arbex, né, no livro dela, o Genocídio Brasileiro, o Holocausto Brasileiro, de mulheres que eram colocadas lá porque não queriam se casar, mulheres que eram colocadas em manicômios porque engravidaram antes do casamento e isso ia ferir a imagem da família, a gente está falando de lésbicas, de gays, de bissexuais, a gente está falando de pessoas que não ocupavam o mesmo espaço da norma e essa norma, inclusive, de forma psíquica, né, você não estar dentro da norma, você ter uma doença psicológica, não necessariamente significa significa que você precisa ser afastado, né, é claro que existem casos em que a pessoa oferece um risco ou que ela precisa de cuidados especiais, mas ainda assim, o afastamento dessas pessoas não é o que vai salvá-las, pelo contrário, muitas vezes, isso facilita o adoecimento, né, então, a luta anti-manicomial está aí debatendo todos esses espaços ainda, e esse livro dá pano pra manga nesse tópico, porque aí ela chega lá e ela percebe que a rejeição a essas pessoas na ilha ela é tão grande, tanto da sociedade quanto das próprias famílias que livres das paredes que as separavam do mundo, elas não querem voltar pra esse mundo, elas não desejam estar lá, porque quem oferecia risco verdadeiro era o mundo, então, é muito interessante, assim, toda essa reflexão que é, que dá pra ser feita a partir do livro, e aí ela descobre, ela tenta descobrir a Elissa e a Vota entre aquelas mulheres, ela cria mentiras, o que é muito legal nesse livro é que ele é um livro que tem uma profundidade de tamanho, como eu tô mostrando pra vocês aqui, e ao mesmo tempo, a Maria Helena Moura consegue colocar na estrutura dele um quesito de investigação que ele beira o policialesco, porque a Sofia inventa mentiras pra entrar ali, ela finge algumas coisas pra conseguir, ela tem que criar dinâmicas com algumas mulheres que realmente tem questões ali psiquiátricas pra conseguir o que ela quer porque não tem um trato tão fácil e estão muito acostumadas a viver com pessoas que já sabem lidar com essas suas questões, então, existe uma agilidade e uma relação de perguntas a serem descobertas que também envolvem o leitor, né, porque não adianta colocar uma questão no livro que não nos move como leitores, e ela consegue fazer isso, então eu lembro que eu peguei até muito próximo, assim, da mesa e aí comecei a ler, comecei a ler e quando eu vi eu já tinha lido um monte falei, gente, fazia muito tempo que eu não pegava um livro que me movia dessa forma, então, assim, pra você que tá aí na sua casa que tá com dificuldade de ler que tá na ressaca literária, considere ler esse livro nesse momento, assim, tira ele da estante porque eu acho que ele é uma ótima pedida e aí, a gente vai ter a gente vai acompanhar esse movimento da Sofia que eu não vou esclarecer muito porque como eu disse é exatamente essa busca e as respostas que são interessantes mas o que eu queria comentar principalmente com vocês é essa parte da literatura porque quando ela chega na ilha ela descobre que a avó dela cuidou da biblioteca e ela começa a abrir os livros e ela começa a encontrar um rastro da avó dela por esses livros a avó dela escreve ou nas bordas ou ela dialoga com os textos então isso é muito legal porque a gente tem a narrativa da Sofia entremeada com essas cartas e lembranças e registros da avó que é a Aida e são sempre em livros que tem alguma coisa relacionada ao mar porque essa questão do continente, ilha, mar ela é muito importante essas simbologias dentro desse livro, né então a gente tem o relato de um náufrago do Gabriel Garcia Marques Mob Dick outros livros são estados que tem essas relações essas interferências artísticas da avó e o porquê que essa questão do mar, continente, ilha é tão importante porque uma das partes dessa ficção que a avó constrói dentro da sua questão psiquiátrica é que a Sofia é um ser é uma sereia e que essas sereias elas vivem nos continentes de dentro que são os mares e existem alguns guardiões dessas sereias em terra que são os continentes de fora e ela é uma guardiã da neta e ela precisa ajudar a neta a retornar a esse reino e é nisso que ela tipo, entra nessa questão de ficção e as pessoas não toleram mais ouvir ela e começam a achar que é maluquice e afastam ela da sociedade só que essa relação que ela coloca ela é muito mais profunda ela tem toda uma explicação do porquê que a Sofia seria da sensibilidade da relação com as artes do adoecimento das pessoas em sociedade e a ideia dos continentes de fora e aí não é à toa que a família vive no continente e tanto a Aida quanto a Sofia são as únicas que cruzam o mar até a ilha elas permanecem elas continuam vivendo nos continentes de fora mas elas são as únicas que fazem o caminho para o mar são as únicas que fazem essa travessia isso significa muito isso diz muito sobre as duas personagens e por consequência também ainda que estejam mais distantes dessa realidade das outras mulheres que estão internadas ali então essa ficção brasileira-venezuelana mas que eu acredito que seja principalmente uma ficção que abarque todas as mulheres do mundo suas marginalidades todas essas mulheres que vivem nesse contexto de uma marginalização psiquiátrica sanatória de costumes então eu acho que não se representa muito e aí para não dizer só mulheres mas pessoas LGBTs negros e mesmo homens que hétero cis às vezes não performavam uma masculinidade tudo isso de alguma forma está no subtexto desse livro apesar dele focar nessa descendência feminina é possível ir abrindo essa flor para todos os lados fazendo esse mar abrir suas ondas e encontrar novos espaços e é isso acho que eu queria falar com vocês já até falei mais que eu achei que ia falar então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa resenha eu adorei a leitura fiquei muito contente de poder conhecer Maria Helena de poder beber com ela depois do nosso evento a gente media qualquer mesa mas é sempre mais gostoso mediar mesas de livros que a gente gostou agradeço a quem ficou até o final desse vídeo se você ficou até aqui não se esqueçam de dar like nesse vídeo se inscrever no canal porque isso ajuda muito o Bede Barbari a ir mais longe aqui no YouTube e um grande beijo para todo mundo e em especial aos apoiadores do Catarse que aparecem aqui do lado então se você quiser ajudar financeiramente o Bede Barbari a continuar o seu trabalho a partir de R$8 no catarse.com catarse.me barra Bede Barbari fui